O primeiro ANCAP, assim, o pessoal aí que tem a proximidade com a filosofia ANCAP, né? Ele talvez tenha sido o primeiro ANCAP da internet. O que é o ANCAP, mano? A narco capitalista. Então, pra resumidamente, assim, pra galera... Eu não sei explicar sério o que é um ANCAP. Eu prefiro explicar zoando, porque se é uma... É mais fácil de entender. É porque se é uma coisa que eu não tô muito interessado, é entender o universo ANCAP. Eu sei que há uma rapaziada aí que... Ah, Estado me deixa em paz. É basicamente isso, sabe? O Estado não sai do meu pé. E o cara não quer pagar imposto, ele acha que a sociedade... Eu tô zoando, mas eu tenho um episódio no meu podcast, o Rebobinando, que eu entrevisto o Rafael do Ideias Laticais. Porque ele não chega a ser ANCAP, né? Ele é um cara mais liberal, libertário, sei lá. E o Zanfa, que também é um cara que gosta dessa... E eles conversam, eles contam como que seria, assim. Mas é basicamente... Não existe Estado, a iniciativa privada vai cuidar de tudo, vai cuidar de você. E é isso. Aí você não paga imposto e você tem todas as chances de acender socialmente e ter a sua Ferrari também. É basicamente assim. Tipo, você quer andar de tanque na rua? Agora você pode, porque você vive no mundo ANCAP. Não tem polícia, não tem lei, não tem nada. É o GTA. É tipo um GTA, GTA Online. É basicamente isso. GTA, RP, cara. GTA, RP. Não, RP tem que respeitar as regras. É verdade. É basicamente isso. Então, e aí esse Daniel Fraga, ele... Pô, que felicidade quando ele tá falando do Daniel Fraga aqui pra puta gente, cara. Porque esse cara... É porque eu sou muito velho de internet, né? Tô nessa porra desde 2009. Então eu já vi muito, todo tipo de maluco. E o Daniel Fraga era um dos meus favoritos, assim. Porque eu gostava de entrar no canal dele, assim. Porque ele tava sempre puto com alguma coisa, assim. Tipo, e aí uma vez... E aí ele xingava juiz. Aí os caras queriam processar ele. Aí uma vez os caras foram levar... Foram levar uma intimação pra ele. Na porta da cadeia. Ele filmou. Tá aqui, ó. Esses agentes do Estado querendo me trazer uma intimação dele. Ô, Daniel, nós estamos conversando de boa. Que conversão de boa, caralho? Caralho, mano. E parece o Kogos. Não, ele é muito... Dá de 10 a 0. Ele dá de 10 a 0. Sem esse cara não existiria Kogos. Sem o Daniel Fraga não existiria Paulo Kogos. Ele é, assim, ó. E daí os caras vão lá. Ficam filmando ele. Filma mesmo aí, ó. É a máfia estatal. Vira atrás de mim aqui. Não quero saber de máfia estatal. Não vou pegar. Vocês estão vendo? É isso que o Estado faz. Com seus impostos, não sei o quê. Porra, é épico, cara. É épico esse vídeo. Procure no YouTube. Daniel Fraga versus a máfia estatal. Tá, mas... Versus o Estado. O mito diz que ele deve estar numa ilha. Cara... Se eu tiver 50 milhões, irmão... Não, ele deve ter mais. Ele deve ter mais. Dessa porra. Dessa porra.